Falar do 911 é falar da Porsche. O 911 é o carro que simboliza o que é a Porsche e a própria Porsche sabe disso. Ela tem uma frase que ele define o 911 que é esse carro é a nossa tradição e o nosso futuro. Ele vai conseguir fazer tudo muito bem. Ele é um carro de tempos de pista excelente, é um carro de prazer em dirigir muito alto, só que ao mesmo tempo é um carro extremamente usável, sente fácil de se usar e qualquer uma pessoa pode dirigir. O tema desse carro, segundo a própria Porsche, é a precisão. É exatamente isso que esse 911 é. É um carro preciso no design, é um carro preciso na engenharia, na direção, na elegância. Ele é o máximo em tudo. A Porsche conseguiu trazer para esse carro e reunir todos os elementos possíveis para deixar esse 911. A 4S tem algumas diferenças significantes muito grandes em relação à carreira e carreira S. A principal delas é que ela tem a traseira bem mais larga do que uma carreira normal. Então ela parece uma versão turbo, uma versão bem mais cara do que ela realmente é, vamos dizer assim, dentro da linha 911. Tem pneus mais largos, ela vai ter uma traseira com design diferenciado, onde ela tem uma lanterna emendada ali, vamos dizer. Então ela tem uma lanterna de fora a fora na traseira que dá um visual muito bacana para o carro. E além disso, ela continua com o mesmo motor do carreira S, que já é muito bom. Então são 420 cavalos e 51 kg de torque. É um motor que traz muita tecnologia, traz muita força e você espera isso no 911. Mas ao mesmo tempo ele tem refinamentos mecânicos que deixam esse carro em outro nível. Então é um motor que está 12% mais eficiente. É um motor que tem o bico injetor na posição central, que mudou completamente o comportamento do motor. O volante do motor dele utiliza a tecnologia DMF, que é Dual Mass Flywheel. Ou seja, esse volante do motor, ele é composto por duas massas diferentes que são ligadas por um pêndulo. E esse pêndulo centrífico, ele traz uma suavidade para o funcionamento do carro que você não encontra no esportivo tradicional. Então aquele 911 que você pode usar no dia a dia, que você pode usar como super esportivo, e vai sempre ser o melhor dos mundos, que é a característica do 911, ele está sendo aperfeiçoado a cada ponto. O Carreira 4S, ele tem esse 4 no nome devido à tração integral, ou a tração 4x4 que o carro tem. Então essa é a principal diferença dela para o Carreira S em termos mecânicos. Então, como é que funciona o sistema de tração integral da Porsche? Ele não é permanente o tempo todo, ele é um sistema que funciona sob demanda praticamente. Eles conseguiram fazer uma engenharia excelente da tração, onde ela consegue passar muito do torque para frente. Não chega a ser 100%, porque não necessita algo desse ponto, só que ela chega a passar até 50%, 60%, 70% de tração para frente se for necessário. Onde vai ser praticamente só o uso do launch control, por exemplo, onde ela tem que sair perfeitamente, sem estacionar nada, e o mais rápido possível. Ou então realmente no uso extremo, no uso de pista, ou então no uso onde você está numa situação de asfalto muito ruim, ou de muita chuva. E tem elementos tecnológicos que elevaram o nível do carro. Então a gente está falando de um pasmo que virou item de série. Você vai ter um amortecedor muito mais responsivo em qualquer 911 hoje. Você tem também elementos de aerodinâmica que você não encontrava. Você tem o Active Include Flaps, que é uma tecnologia que vem do 918. Então acima de 15 km, eles fecham, a grade dianteira fecha. Isso vai melhorar o fluxo de ar do carro. E se ninguém acionar ela, ela abre automaticamente acima de 160 km. A geração 991.2 também introduziu algumas outras diferenças em relação à Mark I, que fizeram uma diferença muito grande no diâmetro do carro. Então a principal delas, com certeza, é a roda traseira estressante. É um item que é opcional nas carreiras de entrada, mas que já vem de série na carreira 4S. E como é que ela funciona? Ela vai ter as rodas traseiras que vão estressar junto das rodas dianteiras. Então quando você está embaixo da velocidade, ela vai estressar da maneira oposta às rodas dianteiras. Você vai poder tentar diminuir o raio de curva do carro e fazer com que o carro fique mais ágil e mais fácil de se manobrar e usar tranquilamente na cidade. Mas a partir do momento que você já aumenta a velocidade, acima de 100, 110 km por hora, essas rodas traseiras vão começar a estressar junto da roda dianteira para poder aí sim, onde você vai sentir realmente o carro fazendo mais curva, que é o nome mais correto para isso. Onde ele vai aumentar a estabilidade, aumentar o grip do carro e sem que você perceba nada. Você tem um PDCC nesse carro como opcional, que vai fazer todo o controle de rolagem. Isso nessa nova geração do 911 está perfeito, porque o carro está muito mais leve. A Porsche fez uso extensivo de alumínio e magnésio, então você deixa o carro com um comportamento dinâmico, que é sensacional. Você vai ter um carro com um coeficiente aerodinâmico de 0,29. Isso num super esportivo, que precisa de muito downforce, é um número sensacional. Realmente é um número muito bom. Você tem um carro que é capaz de fazer de 0 a 100 em 3.8 segundos, é um carro que rompe a barreira dos 300 km por hora. Esse carro está fazendo 303 km por hora. É introduzir como se fosse o manetino da Ferrari no volante do carro também. Então é um botão giratório, onde você seleciona ali 4 modos, que é basicamente o normal, o Sport, Sport Plus e o individual. E além disso, a Porsche na geração Mark II, ela introduziu um botão que fica no centro desse modo de condução, que chama Sport Response. Então quando você aperta esse botão, você vai ter 20 segundos onde o carro vai ficar no modo mais esperto, mais ágil, com tudo preparado para você acelerar o máximo possível. Então as turbinas ficam já prontas para poder utilizar a função Overboost, onde ela vai aplicar um pouco mais de pressão de turbina que o normal. O câmbio de resumo com a marca ideal para você acelerar. E o carro todo fica no modo mais esportivo e mais visceral possível. Ou seja, é onde você vai utilizar e perceber o máximo que o carro consegue entregar durante 20 segundos. Esse é o Porsche mais bonito que existe. Tudo nele é perfeito. Quando a Porsche utiliza a palavra precisão, ela descreve bem o que esse carro é. Ele é preciso em todos os detalhes. Ele é preciso na engenharia, ele é preciso na elegância, ele é preciso na performance, ele é preciso no luxo que ele entrega. É o Porsche que você pode usar no dia a dia, é o Porsche que você pode colocar na pista, é o Porsche que vai te entregar luxo, vai te entregar esportividade. Esse carro é perfeito. Não tem outra palavra para descrever o 911. E até a próxima.